A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, G, U, P, G, I, T A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, C, U, P, W, X, Y, C A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, C, U, V, W, X, Y, T, U, Z Eu cansei o ABC, agora eu quero ver você A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, F, F, G, U, W, 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 W. P, W, X, Y, E! Muito bem, galerinha! Essa música é muito legal! Deixa o seu like!